o agrupamento com a bima 30 metros de distância o slug de 20.8 e aqui tem acho que 8 tiros só dois saiu fora esse é o de 1894 e também tem 8 saiu um fora e na velocidade de 242 metros por segundo esse de 20.8 tá na velocidade de 232 metros por segundo esse daqui é o de 1916 aqui tem 8 tiros também saiu dois tá mirando aqui saiu dois na velocidade de 223 e esse aqui é o de 1956 na velocidade de 232 que tem 8 tiros saiu aqui já é o de 21 aqui é o de 21 aí já espalhou um pouco ele tá na velocidade na velocidade de 216 tava mirando aqui saiu melhor pra mim foi esse agrupamento aqui aqui é esse aqui foi bom de 20.8 na velocidade 232 e o de 1894 a 95 passos ó a 35 passos deve dar uns vamos botar uns 30 metros de distância beleza é bom demais tá bom eu tô satisfeito com esse agrupamento aí vamos lá